A mulher sempre saindo de casa e quando ela saiu, eles tinham um papagaio. E o papagaio voava em cima de um galho, voava em cima de um poste e batia as asinhas dele. Ô mulher de vida fácil, tu vai botar os cornos no teu marido mais uma vez? E ele batendo as asinhas e descia em cima de um poste e em cima de outro. Eu sei que tu vai cornear teu marido. Eu sei. E o papagaio, porque eu sei? Porque tu é uma mulher que vive na esquina e porque não sei o quê. E a mulher chega em casa e fala pro marido. O marido é o seguinte, nós temos esse papagaio aí, tu tem que dar um jeito com ele. Todo dia que eu saio, ele me chama, que sou mulher de rua, que sou mulher de vida fácil, que eu sabe como é que é as coisas e tu não faz nada. Tu tá sabendo? Não, diz ele. Mas é verdade, sim, o papagaio tá fazendo. Diz ele, deixa pra mim. Amanhã então vou me vestir de mulher eu. Tu me empresta roupa assim. Dia seguinte ele pega, ele bota uma peruca, se pinta os naves, pinta as unhas, se pinta o rosto. Aí ele bota o vestido dele, ele pega uma sombrinha e sai. E o papagaio, quando que ele sai pra fora, o papagaio já vê ali na frente e já bateu as asinhas dele. E o papagaio descendo, me para de ver o papagaio lá em cima. Aí diz ele assim, mas eu sabia que tu era corno. Mas viado, não. Aplausos. Aplausos Aplausos